Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Por aqui estamos tudo bem. Minha gente, eu vim aqui varrer aqui o Jardim da Laje, fazer aqui uma geral, né? Tava muito sujo, muito, muito mesmo. Aí eu venho aqui e me deparo com tanta lindeza. E aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Gente, olha como tá bonita essa peônia. Ó, coisa mais linda! Deixa eu conferir aqui mesmo. É a peônia, porque às vezes a gente fala e dá errado, viu? Ó, ainda tem aqui uma colchonilhazinha farienta, nojenta, que gosta de atacar essas plantas. Ai, gente, tanto que tá lindinha! Olha, coisa mais fofa! Olha, ela tá caída aqui, ó. Já deu tantas flores. Ó, ainda já tá vindo aqui, ó. Já com botãozinho. Ai, que linda! Ela é muito perfeita, a peônia, ó. Ai, eu não poderia deixar de mostrar as bonitas aqui de hoje. Ó, ainda tem florzinha da LM3. Que linda, gente! Ó, pensa no escuro. Olha que a outra mocinha é escuresma. Escuríssima. Ó, pra isso aqui, gente. Pensa na singela perfeita. Linda, maravilhosa. Olha como tá isso aqui. Eu não poderia deixar de mostrar o tanto que tá bonita essa bridal, gente. Olha pra isso. Ai, que perfeição. Isso aqui, gente, é uma maravilha de Deus, ó. Perfeita. Pense, pense como é perfumada. Olha esse buquê, maravilhoso. Essa daqui já tá velha, ó. Ó, já queimou aqui as boritinhas. Mas ela tinha tanto botão. Né, ó. Ai, minha gente, quando essa planta estiver bem desenvolvida, vocês vão ver o luxo que vai ficar. Ó, ó, aqui eu cobri mesmo o caldex bem, porque ela queimou muito do outro lado, né? E aí, mesmo com bastante proteção, ela andou queimando e foi uma queimadura feia. Aí, como ela não era acostumada aqui, no solzão, né? Porque o sol da tarde aqui bate, é muito quente, gente. Vem todinho pra cá. E aí, mesmo ela coberta com esse rodo de pano, e aí, ela acabou queimando. E foi uma queimadura feia que chegou até a afundar aqui pra dentro, ó. Afundou mesmo, tá horrível. Com o tempo, eu creio que ela vai se recuperar. Só que vai levar muitos anos. Ó o tanto que tá bonita. Ai, gente, é linda demais. Parece aqueles buquês de roseira. Ó, aquelas roseiras de espinho. Olha a folhagem, olha a folhagem dessa bridal. Que linda, ó. Brilho perfeita. Coisinha mais linda. Tão delicada. Aí, gente, a gente vem... É... Dá uma olhada nas bonitas, fazer a limpeza. E se depara com os buquês desse. Aí, pronto, né? Já ganhei o dia. Tanto que tá bonita. Ó, aqui tá vindo crocante de botão, né? Minha buquê de novo. Ó, aqui. Ainda tem que arrancar isso aqui. Por isso que eu falo, gente. É... Sobre renovar as flores, né? Aí, não precisa nem eu estar colocando adubo. Esse adubo aqui já faz muito tempo que ele tá aqui, ó. Que é o esterco de cavalo. Que eu coloco por cima sem estar curtido. Aí... Por que que elas estão sempre renovando? Porque eu venho aqui, ó. E arranco essas florzinhas já velhas. Descarta mesmo. Porque, ó. Tem umas que demoram muito pra cair. Aí a planta fica se alimentando... Alimentando, na verdade. Essas flores mesmo velhas. Aí eu removo tudo. Eu já fiz vídeo aqui. Você pode estar procurando aqui. Ou então, posso estar deixando pra você. É... Aqui na descrição. Na verdade, aqui nos comentários, né? Posso estar deixando aqui no comentário. É o vídeo que eu fiz fazendo a limpeza pra renovar aqui as flores de novo. E assim que eu faço. É a experiência que eu tenho aqui de muitos anos de cultivo. Não lembro mais nem quais anos já faz. Sei que faz muito tempo. Aí eu removo as flores velhas secas também. As flores... As folhagens secas. Ela vai entender que é como se eu fosse uma poda. E aí... É rapidinho. Ela começa a ser os botões de novo. Ó. Já botões por aqui. Tá vindo aqui já carregada de botões, ó. Viu? E é assim que eu faço aqui com minhas plantas. Sempre renovando as flores, né? Ó. Olha aqui como tá vindo a minha chocolate ice. Maravilhosa. Top. Linda. Ó. Já tá vindo aqui crocante de botões. Né? Que eu tô sempre arrancando as flores. Ó. Ó. Todo dia. Todo dia que é limpeza. Viu, gente? Arrancando as flores já velhas pra poder vir mais flores novas. Olha só a minha barbezinha dobrada. Tanto que tá bonita. Ó. Ó. Olha esse cacho. Tá pesado. Ela dá uns buquês maravilhosos, gente. Perfumada. Coisinha mais linda. Ó. Ela tá assim gigante. Essa daqui já foi a... Já foi uma matriz que eu fiz, né? Porque a outra aqui veio pra mim primeiro, que eu comprei. Apodreceu, né? Já veio já com problema. Aí eu fiz nesse cavalo com três artes. Ó. E já tá assim desse tamanho. Ai, gente. Eu amo isso aqui. Olha. Cês tão vendo? Olha onde tá nascendo aqui a florzinha. Ai, gente. Que coisinha mais linda. Ó. Barbe dobrada. Linda, perfumada, maravilhosa. Essa daqui, ó. Já tá precisando fazer o renovo. Ó. É assim que eu faço. Ó. Vou retirando tudinho. Aí ela vai entender que é como se fosse uma poda. Ó. É assim que eu cultivo as minhas rosas do deserto, né? Aí, se você tiver outro meio, o meu é esse. Né? Que eu faço. Elas tão sempre assim, floridas. Maravilhosas. E eu passo as dicas que eu uso aqui. Olha. A yuca. Como é linda. Gente, ó o tamanho das vagas. E eu não polinizei, viu? Ó o tamanho que tá isso aqui. Tá cheinha de sementes. Eu não polinizei ela. Que bonita. Perfumada. Coisinha mais linda. E eu, olhando por aqui, catando as flores. E aí, me deparo com isso aqui, ó. Aqui é a minha Atenas. Gente, olha aí. Com vagem. Eu nem polinizei ela. Aqui vai ter um bocado de sementes. Olha, não polinizei. Aí, você me fala se vai... Como é que vai sair as flores. Gente, uma eu sei que saiu perfeita, igualzinha a mãe dela. Que é aquela branquinha ali. Que eu vou já mostrar pra vocês. Ela dá... Eu não sei se foi algum bichinho que polinizou ela. Acredito que sim. Aí, tirou as filhotas dela. Sai igualzinho, igualzinho. Foi uma buquê perfeita. Branquinha, branquinha. Ó. Aqui é a bonita Ferrari. Coisa mais linda. Ó. Coloquei o tutor. Porque aqui dá umas ventania. Gente, que mal trata as bichinhas, viu? Vento mesmo que sacode. Só falta arrancar com tudo. Aí, essa daqui até deu um pulo dali, ó. Caiu, tombou. Só foi arrancar mesmo o substrato. Saiu inteirinho. É um substrato super leve, né? Que eu faço. E aí, ela deu um pulo. Caiu ali pro outro lado. Consegui arrancar. Tirar, na verdade, ela. Outra também que tava ali. Conseguiu. Deu um pulo. E aí, eu já resolvi colocar aqui. Né? Ah, essa daqui é a pomegranate. Viu? Você que tá aqui. Achou bonito ela. Olha aí. Pomegranate. Top. Olha, gente. Que linda. Ah, deixa eu mostrar bem aqui, gente. São tantas flores que eu fico aqui e passo despercebido. Essa daqui, ó. Fardizzi que tá desse jeito. E aí, eu nem tinha visto. Olha só, gente. Que linda. Maravilhosa. Essa daqui não tem ideia, viu, gente? Olha aí. Olha a perfeição. Aqui já tem o taquinho aberto. Olha pra isso aqui. Vermelha. Com as borodinhas rosas. Olha. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Eu acho que ela não abre essa outra camada. Ó. Ó o tanto de botão. Ó. Crocante. Crocante de botões. Olha, gente. Linda. Maravilhosa. Aqui foi um percevejo que deu um beijo por aqui. Aí a bicha tava enorme, né? Cortei. Ó. Quando eu cortei, ó o tanto de botão. Olha o tanto que é bonita. Maravilhosa. Aqui é dali. Coisinha mais linda. Singela. Miss Vietnã. Maravilhosa. Olha. Olha a perfeição. Deixa eu mostrar aqui. Ó, gente. Que linda. Minha Blue Boyzinha. Tá terminando as florzinhas. Quando eu falo que ela vai descansar, ó. Já tá apontando bem aqui assim o botãozinho. Ai, gente. Ela é linda. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Blue Boy. A minha tuente. Ó, que linda. Parece duas plantas no mesmo galho. Ó, ela abre assim, amarelinha, top. Aí fica assim, ó. Foto cromática. A minha LM2. Maravilhosa. Olha, gente. Perfeita. Ó. Tá um luxo. Linda, linda, linda. Ó. Aí essa daqui, que dá umas polinizações, ela sozinha, né? E aí, as bebezinhas dela saem igualzinha a ela. Dá uns buquês, a coisa mais linda. E ela tá aqui, ó. Vindo com muitos botões. Olha, gente. Maravilhosa. Ah. Aí eu colhi as sementinhas dela aqui. Eu só fiz jogar. Bem aqui. Deixa eu mostrar. Olha, gente. Ó o tamanho que já tá. Olha. Ó pra isso. Que coisinha mais fofa. Parece uns carocinhos de coco. De coco babassu. Olha. Tá aqui, crescendo. Coisinha mais linda. Perfeita. Ó. A bonita aqui. Faraó. Perfeita. Olha essa tonalidade. Maravilhosa. Linda, linda. Ó a mocinha aqui, ó. Florzinha. Mangostinho. Coisa mais linda. Essa aqui era o sonho do meu consumo, viu, gente? É a mangostinho. Comprei ela na Niquinha. E aí, passei pra esse cavalão grande. Ó, enxertei ela tudo de mangostinho. Porque eu vi uma foto na internet que eu fiquei e foi besta. Eu digo, quero uma desse jeito. Aí fiz. Tá aqui, ó. Eu já dei tantas flores. Aí agora ela tá se recuperando aí do replantio. Que bonita. Olha, gente. O tamanho. Aí a matriz que eu comprei, bem pequenininha. Apodreceu. Era um cavalo muito. Era um cavalinho bebê. Ó, tanto que é bonita. Perfeita. Luxo, luxo. Ó como tá aqui a minha J616 da minha semente, gente. Olha. Coisa mais linda esse branco. Ó. Linda, maravilhosa. Ó. A charmosinha aqui. Look pink. Ai, gente. Eu tô doida pra fazer uma matriz do tamanho dessa da mangostinha aqui. Só que aí, ela tá achando ela tão pequenininha. A florzinha. A folhinha tá assim meio tortinha. Esse daqui, se não for... Ó. Coxonilha. Ó. Ela... As folhas ficam assim. Tortinha. Olha, gente. Tem uma coxonilha bem ali, sugando. Eu vou exterminar já já com ela. Olha que bonita. Preciso fazer uma matriz grande. Ó. A nossa Grab Beauty. Que é a mesma Moana. Olha, gente. Tanto que é bonitinha. Linda, maravilhosa. Isso aqui já deu tantas, tantas flores. Que eu nunca tinha visto tantas flores nela. Tanto que é bonitinha. Ela fica assim mesmo, né? Pelo menos a minha aqui fica no sol de rachar. Aí, por aqui, temos bastante florzinha. Ó. Pelei a minha sultão pra me fazer outra matriz grande. E ó. O tanto de botão isso aqui, gente. Ai. E aí, cadê a coragem pra cortar ela? E aqui eu tô pensando. Mas não vai ter outro jeito. Eu vou ter que cortar e fazer outra. E logo. Porque eu não gosto de ficar só com uma planta. Ainda mais que aquela que a gente sonhou tanto. Não dá não, viu? Pra ficar só com uma. Tem que multiplicar logo. Porque vai que dá aí um... Um B.O. aí. Vem um bicho aqui. Um percevejo. Ah. Não gosto nem de imaginar. E aí eu tenho que fazer outra logo. Olha o tanto que tá bonita, gente. Ai, que maravilha. Olha isso. A nossa Yalde. Perfeita. Ela dá uma florzinha assim. Aí depois ela vai crescendo. Olha, gente. Olha o tamanho que fica bonita. Aqui eu tenho certeza que ela sai um espólio maravilhoso, viu? Ó. Olha o tanto que é bonita. Linda, linda. Ó a minha patuma como tá aqui de flores. Maravilhosa. Olha, gente. A minha sementeira. Essa bonita aqui é filha da Golden também. Olha o tanto que saiu aqui. Arregaçada. Ó. Colocar alguma coisa aí pra poder ela se ajeitar os botões. A primeira vez que ela tá florindo. Ó. Dá pra ver que ela é bem bonita. Ó. Israela. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Ó como tá aqui de buquezinho. A Malan. Linda, linda, linda. Ó. Perfeitinha demais, gente. Ela é muito linda. Ó. Linda, maravilhosa. E eu vou mostrar bem aqui a minha outra bridal. Tanto que tá bonita. Ó. Olha, gente, como tá aqui esse buquezinho. Coisa mais linda, olha. Aí tinha uma flor que já aqui eu arranquei. Tava já... Já velha. Olha isso. Tá até pesadinha. Minhas duas maravilhosas e bridal. Perfeita, gente. Maravilhosa. Coisa mais linda. Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Né? Mostrando as bonitas. Dando aí algumas dicas, né? De como eu faço aí o renovo aqui pra ela estar sempre florida. Tô sempre removendo as flores velhas. Fazendo aqui a limpeza. Pra poder elas vir mais flores. E que dá super certo. Sempre deu aqui com as minhas plantas. Espero que dê com as de vocês. Né? Espero que vocês tenham aí um jardim florido. Igual o meu. Tá bom, meus amores? Compartilha aí o vídeo. Se inscreva aí no canal. Caso você não seja inscrito. Tá bom, meus amores? Compartilhe, gente. Compartilhe os vídeos. Pra que mais pessoas venham conhecer minhas bonitas. E deixe aí comentários. Isso me motiva muito a continuar com os vídeos. Tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!